Memórias, lembranças, momentos agradáveis para fãs de bons videogames, com a chegada do remake de Final Fantasy VII, nós finalmente podemos conversar sobre essa franquia, sobre o que esses jogos trazem pra gente, as boas coisas que nos fazem lembrar, os bons momentos que nós vivemos com todos esses jogos maravilhosos. Nesse episódio do Podcaps, episódio número 13, ao vivo agora, link na descrição.